Ha-ha! Tchau, 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 tchau Debaixo de um botão, tão, tão Deu com quem achou, tão, tão Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande, não Esse tal ratão, tão, tão Deu com quem achou, tão, tão Estava escondido, tão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Ha-ha! 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 Cinco lovinhos Tem a mãe loba Brancos e pretos Sem distinção Cinco lovinhos Todos mamando Cinco juntinhos Em seu coração Brancos e pretos San uma mãe loba Cinco lovinhos tem a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Cinco lovinhos tem a mãe louca Brancos e pretos sem distinção Cinco lovinhos todos amando Cinco juntinhos em seu coração Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver? Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três! Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu vencinho Quem pode me devolver? Meu vencinho, meu vencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar? Um, dois, três! Quem achar será meu rei Curta seus vídeos favoritos Da Cléu e do Cuquinho na TV Encontre-nos na Android TV Fire TV e Roku Baixe o aplicativo Quente, quente areia está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra para o mar Que a água fria vai te refrescar Fria, fria, água está Ai, que frio vai te congelar Corra, corra, saia do mar Agora o sol vai te esquentar Quente, quente o sol está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra para outro lugar O guarda-sol vai te refrescar Bio, bio, protetor está Tão pequinha você vai gostar Espalhe em todo o seu corpo E do sol te protegerá Quente, quente, a pazinha está Tome cuidado pra não se queimar Corra, corra, mais pra lá Com o gelo vai se refrescar Frio, frio, gelado está Ai, que frio, vai te congelar Corra, corra, para lanchar Do suquinho você vai gostar Bebe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Vem nadar Vem nadar Bebe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vovó tubarão Tutururuturu vovó tubarão Vem nadar Tutururuturu Vem nadar Tutururuturu Vem nadar Escapar Tutururuturu Escapar Tutururuturu Escapar Tutururuturu Escapar Pra casinha Tutururuturu Pra casinha Tutururuturu Pra casinha É o fim Tutururuturu É o fim Tutururuturu É o fim Tutururuturu É o fim O sapinho dizia Embaixo da água Passou um cavalheiro Um chapéu ele usava Passou um cavalheiro Um chapéu ele usava O sapinho dizia O que respondia Passou uma sereia Com calda e clima Passou uma sereia Com calda e clima O sapinho dizia Embaixo da água Passou um marinheiro Dançando parceiro Passou um marinheiro Dançando parceiro O sapinho dizia O que respondia Enfim se encontraram E juntos nadaram Enfim se encontraram E juntos nadaram Enfim se encontraram E juntos nadaram Que comece a diversão As músicas de Cleo e Coquim Estão agora no Spotify e Apple Music É hora de brincar Perto do lago Onde tem pintinhos Tem um animal Que faz Mumu Que faz Mumu Deixe-me ver Se eu adivinho É branca como a neve E muitas majestades É uma ovelha? Não! Mu é uma vaca Sim! Perto do lago Perto do lago Onde tem pintinhos Tem um animal Que faz Bebê Deixe-me ver Deixe-me ver Se eu adivinho Sua lago Sua lã é bem suave Porquinha e branquinha É um porco? Não! Bé? É uma ovelha! Sim! Perto do lago Perto do lago Onde tem pintinhos Tem um animal Tem um animal Que faz Oink Oink Deixe-me ver Se eu adivinho Cor de rosa e sujinho Na lama escondidinho É um pato? Não! Oink É um porco! Sim! Perto do lago Perto do lago Onde tem pintinhos Tem um animal Que faz Quac Quac Deixe-me ver Se eu adivinho Tem pernas amarelas De bico laranjinha É uma vaca? Não! Quac É um pato! Sim! Perto do lago Perto do lago Quinto do lago Os ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham pela cidade Os para-brisas fazem suish, 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 suish. Os para-brisas fazem suish, suish, suish pela cidade. Os faras do ônibus acendem e apagam, acendem e apagam. Os faras do ônibus acendem e apagam pela cidade. A buzina toca pip, 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 pip. A buzina toca pip, 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 pela cidade. O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum Vrum, vrum, vrum O motor do ônibus faz vrum, vrum, vrum Pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As pessoas do ônibus sobem e descem Pela cidade O que chora sempre Pua, pua, pua Pua, pua, pua Pua, pua, pua O que chora sempre Pua, pua, pua Pela cidade Cléo fala sempre Cléo fala sempre Pela cidade Todos eles falam Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todos eles falam Eu te amo Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Um pintinho amarelinho Dança, dança, agachadinho Sobem e descem Sob e descem e pula Xip, 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 amarelinho Sob e descem e pula Para dançar! Tecnoutique Tecnoutique Com as asas para trás Pula e dança Sem parar Xip, xip, xip Vem pintinho Xip, xip, xip Amarelinho Xip, xip O pintinho, o verdezinho, dança, dança, agachadinho Sobe, desce, pia e pula, chope, 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 verdezinho O príncipe, bora dançar! O príncipe, bora dançar! Com as asas para trás, pula e dança sem parar Xap, 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 bem pintinho Xap, 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 erdizinho Xap, xap! O pintinho, o azulzinho, dança, dança, agachadinho Sobe, desce, pia e pula, chope, 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 azulzinho O príncipe, bora dançar! O príncipe, bora dançar! Com as asas para trás, pula e dança sem parar Xap, 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 bem pintinho Xap, 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 azulzinho Xap, xap! Xap, xap! Xap, xap! A pintinha, a pintinha vermelhinha, dança, dança, agachadinha Sobe, desce, pia e pula, chope, 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 vermelhinha Xap, xap, xap! A pintinha! Xap, xap! Xap, xap! Com as asas para trás, pula e dança sem parar Xap, xap, xap! Vem pintinha! Xap, xap, xap! Vermelhinha! Vermelhinha! Xap, xap! Xap, xap! Xap, xap! Xap! A pintinha, a loranjinha, dança, dança, agachadinha Sobe, desce, pia e pula, chope, chope, laranjinha Xap, xap! Xap, xap! Xap! Com as asas para trás Pulei dançar sem parar Tchu-tchu-tchu Vem pinquinha Tchu-tchu-tchu Laranjinha Tchu-tchu Chub-tchu-tchu Chub-tchu-tchu Chub-tchub-tchu 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 So, 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 so. Cozinhar um bolo no espaço. Procurar tesouros na areia. Que tal escalar uma montanha sem sair da escola? Tudo é possível com Cooking, Sian e Clementina. Cooking no Cartunito e na HBO Max. Alguns são vermelhos, cerejas e tomates. E muitos são verdes, feijões e abacates. Outros amarelos, banana e limão. A banana é um cupim, gosta de montão. Nham, 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 frutas e verduras. Nham, 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 frescas e maduras. Verduras tem que comer Para pode ser o dia inteiro Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar Servilhas divertidas, deliciosas batatas Viva as senhoras e viva as maçãs Todos na mesa é hora de comer Hoje feijão verde Quem gosta é o de ser Nham, 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 frutas e verduras Nham, 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 frescas e maduras Verduras tem que comer Para pode ser o dia inteiro Para comer ou para jantar Com as frutas vai ganhar Papai dedo, papai dedo Onde está? Estou aqui na areia Como você está? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Estou aqui sob o sol Como você está? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Estou aqui bem no mar Como você está? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Estou aqui bem na praia Como você está? Bebê dedo, bebê dedo Onde está? Estou aqui só nadando Como você está? Papai dedo, papai dedo Onde está? Estou aqui na areia Como você está? Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Estou aqui na toalha Como você está? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Estou aqui queimando o pé Como você está? Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Estou aqui relaxando Como você está? Bebê dedo, bebê dedo Onde está? Estou aqui com meus brinquedos Como você está? Para dançar la bomba Para dançar la bomba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Mamba, mamba Mamba, mamba Mamba, mamba Mamba, mamba Ah Uh, uh, uh Bandelé Para dançar la banda Para dançar la banda É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você, eu e você Eu e você São tantas cores São tantas cores Vermelho, tomate Oh, 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 oô Vermelho, caramelo, verde, melão Azul do céu, amarelo, limão Escolha sua cor, qual é sua favorita Eu quero um amarelo, doce e comida São tantas cores Cante as cores São tantas cores Cante as cores Azul do céu O bebê ônibus faz pip, 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 pip O irmão ônibus roda, 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 roda A irmã ônibus roda, roda pela cidade O irmão ônibus sobe e desce Sobe e desce Pela cidade Pela cidade Pela cidade Cuquim Amo vocês 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 Hora da cenoura Amo vocês 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 Sim, sim! Adoro brócolis e amo você! Hora do feijão! Não, não, não! Quero um bolinho! Não, não, não! Feijão é uma delícia e faz tão bem! Tem tudo que precisa pra você crescer! Hora do feijão! Sim, sim, sim! Adoro feijão e amo você! Hora dos cogumelos! Não, não, não! Quero um pirulito! Não, não, não! São uma delícia e fazem bem! Tem tudo que precisa pra você crescer! Hora dos cogumelos! Sim, sim, sim! Amo cogumelos e amo você! Hora do tomate! Não, não, não! Quero um chocolate! Não, não, não! É uma delícia e faz tão bem! Tem tudo que precisa pra poder crescer! Gosta de tomate? Sim, sim, sim! Adoro tomate e amo você! Já, 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 já! É, já, já, já! É, já, já! Estava o Senhor Dom Gato Sentadinho no telhado Rau, miau, miau, miau Sentadinho no telhado Tomate viu algo estranho E ladrou ao Dom Gato Rau, miau, 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 miau E ladrou ao Dom Gato Tom Gato saiu voando E em uma árvore bateu Rau, miau, 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 miau E em uma árvore bateu Vai com quem para ajudá-lo E no chão está telado Rau, miau, 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 miau E no chão está telado Se quebrou vários pedaços E agora convém colá-lo Rau, miau, 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 miau E agora convém colá-lo Com o cheiro das sardinhas O gato ressuscitou Rau, miau, 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 miau O gato ressuscitou Com razão todos falam Sete vidas tem um gato Rau, miau, 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 miau Sete vidas tem um gato Que iria estar tão alta Como a lua Ei, ei Como a lua Então tocar o céu e as estrelas Ei, ei E as estrelas E as estrelas Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você E como eu, minha lua E pegando foguete Para viajar Ei, ei Para viajar Até a lua Nós já percebemos Que quebrada está Sim, sim Que quebrada está Que quebrada está Alta, tão alta Como a lua Alta, tão alta Tão alta como você E como eu, minha lua Que iria estar tão alta Como a lua Ei, ei Como a lua Como a lua Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Três sacos de lã Para o mestre A senhora também E um pro menino Que vive mais além Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Três sacos de lã Para o mestre Para o mestre A senhora também E um pro menino Que vive mais além Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Três sacos de lã Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Três sacos de lã Sim, senhor Para o mestre A senhora também E um pro menino Que vive mais além Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Três sacos de lã Meme, ovelha negra Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Três sacos de lã Para o mestre A senhora também Também E um pro menino E um pro menino Que vive mais além Meme, ovelha negra Tem alguma lã Sim, senhor Três sacos de lã A baratinha A baratinha A baratinha A baratinha Há tá Correia As rodinhas As rodinhas As rodinhas lá de trás A baratinha A baratinha Já não pode me ajudar Por que não tem Por que não tem As rodinhas Português A senhora baratinha Baratinha, rapidinho tropeça, ela baixa minha cabeça, baratinha mais levada, já te pego baratinha, vem cantar com o seu gosto, só quero ser seu amigo, mas você sempre estava. A baratinha, a baratinha, já não pode mais cantar, porque não tem, porque não tem, as rodinhas lá de trás, a baratinha, a baratinha, já não pode mais cantar, porque não tem, porque não tem, as rodinhas lá de trás, a baratinha, a baratinha. Já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas do de trás Ei, Cleo, Cleo Me dói a mão, uai Vem me curar Que não me sinto bem Vou correndo ao misteri Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Cleo, Cleo Me dói muito o pé Vem me curar Que não me sinto bem Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olhe onde pisa E pode brincar Ei, Cleo, Cleo Dói o meu nariz Eu bati bem forte Na porta ao abrir Vou correndo, misteri Que eu te curarei, meu bem Verá que não te doerá E logo sorrirá Ei, Cleo Ei, Cleo Criançada Dói o meu joelho Ai Eu bati bem forte No chão ao cair Tem muito cuidado De não voltar a tropeçar Olha onde pisa E pode ir brincar Ei, Criançada Não me dói mais Posso levantar Ir lá brincar Ir lá brincar Tá chegando já A hora de dormir Tem que jantar Os dentes escovar Vestir o pijama Ir para a cama Tá chegando já A hora de dormir Enquanto jantamos Veremos desenhos Com as aventuras De Cleo e Cuquim Vamos ensinar E nos fazer sorrir Diga boa noite E vamos dormir Duba, duba, pá, pá 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 Para, pá, pá, pá Tá chegando já A hora de dormir Tem que jantar Os dentes escovar Vestir o pijama Ir para a cama Tá chegando já A hora de dormir Deixar os olhinhos E apagar a luz Para sonhar Com histórias bonitas E se lembrar De momentos divertidos Tem que descansar É hora de dormir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Bebezinho, peraí Capacete tem que usar Não, não, não Me deixe em paz Isso para mim não dá Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te ajudo, meu cuquim Já está pronto pra curtir Vamos Bebezinho, peraí Sem as luvas não vai dar Não, não, não Me deixe em paz Isso para mim não dá Sim Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te cuido, meu cuquim Tudo certo pra curtir Bebezinho, peraí Joelheira tem que usar Não, não, não Não, não, não Me deixe em paz Isso para mim não dá Sim Irmãzinha, vem aqui Que do velô trocai Eu te cuido, meu cuquim Está prontinho pra curtir Vamos Assim é como eu levo pra passear Meu cachorro pra patear Assim é como eu levo pra passear Pulando e brincando Pulando e brincando Assim é como eu levo pra brincar Meu cachorro pra brincar Assim é como eu levo pra brincar Feliz pelo parque Feliz pelo parque Assim eu dou banho no meu cachorro Com sabão bem cheiroso Assim eu dou banho no meu cachorro Sempre bem cheiroso Sempre bem cheiroso Assim é como eu dou a ração Pro meu cachorro Sua ração Assim é como eu dou a ração Quando está com fome Quando está com fome Assim é como eu levo pra dormir Assim é como eu levo pra dormir Meu cachorro pra dormir Assim é como eu levo pra dormir Quando chega a noite Quando chega a noite Cheez 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 Praia, tobogã, piscina, trampolim Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Geste no tobogã, tem que aproveitar Vamos todos juntos a nadar Passa filtro solar, óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina, todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções, todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina, todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante, que refrescante Dançar, cantar, irá até o final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sandália Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Ovelha preta, você tem lã? Ovelha preta, você tem lã? Um para a senhora Um para a senhora, outro para o menino Que corre lá fora Ovelha preta, você tem lã? Sim, senhor, três sacos cheios de lã Ovelha preta, você tem lã? Ovelha vermelha, você tem lã? Sim, senhor, três sacos cheios de lã Ovelha preta, você tem lã? Um para a menina, um para a senhora Outro para o menino que pinta lá fora Ovelha vermelha, você tem lã? Sim, senhor, três sacos cheios de lã Ovelha preta, você tem lã? Ovelha azul, você tem lã? Sim, senhor, três sacos cheios de lã Um para a menina, um para a senhora Outro para o menino que caça lá fora Ovelha azul, você tem lã? Sim, senhor, três sacos cheios de lã Ovelha marrom, você tem lã? Sim, senhor, três sacos cheios de lã Um para a menina, um para a senhora Outro para o menino que brinca lá fora Ovelha marrom, você tem lã? Sim, senhor, três sacos cheios de lã Ovelha arrom, você tem lã? Ovelha arrom, você tem lã? Sim, senhor, três sacos cheios de lã Um para a menina, um para a senhora Um para a menina, um para a senhora Outro para o menino que lava lá fora Ovelha arrom, você tem lã? Ovelha arrom, você tem lã? Sim, senhor, três sacos cheios de lã Hã? Hã? Cuquim e colitas batucam na panela Pum, pum, pum Pum, pum, pum Cuquim e colitas batucam na panela É genial Cuquim e colitas fazem tanto barulho Pum, pum, pum Pum, pum, pum Cuquim e colitas fazem tanto barulho E não querem parar Cléo e Maripe estão meditando Om, om, om Om, om, om Cléo e Maripe estão meditando E querem paz Cuquim e colitas fazem tanto barulho Pum, pum, pum Pum, pum, pum Cuquim e colitas fazem tanto barulho E não querem parar T.T. no seu quarto com seu robô Crank, crank, crank Crank, crank, crank T.T. no seu quarto com seu robô Não venham me incomodar Cuquim e colitas fazem tanto barulho Pum, 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 pum Pum, pum, pum Cuquim e colitas fazem tanto barulho E não querem parar Pelo sim, o artista pinta um quadro Brush, brush, brush Brush, brush, brush Pelo sim, o artista pinta um quadro E quer se inspirar Cuquim e colitas querem brincar Sniff, sniff, sniff Sniff, sniff, sniff Cuquim e colitas querem brincar Com os demais A família Telerin quer batucar Pum, pum, pum Pum, pum, pum A família Telerin quer batucar É genial Pum, pum, pum As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os para-brisos filmam, giram, 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 e glaub! As portas do ônibus abrem e fecham pela cidade Os faróis do ônibus acendem e apagam Acendem e apagam, acendem e apagam Os faróis do ônibus acendem e apagam pela cidade A buzina toca pip, 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 pip A buzina toca pip, 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 pela cidade O motor do ônibus faz brum, brum, brum Brum, 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 brum Pela cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem Sobem e descem As pessoas do ônibus sobem e descem Pela cidade O quim chora sempre Pua, pua, pua Pua, pua, pua Pua, pua, pua O quim chora sempre Pua, pua, pua Pela cidade Cléo fala sempre Cléo fala sempre Pela cidade Todos eles falam eu te amo, eu te amo, eu te amo Todos eles falam eu te amo pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram as rodas do ônibus giram, giram pela cidade Burginho, meu burginho, tá com dor de cabeça Mas com esse gorrinho ele estará com certeza Pelos em ter um gorro, meu burro está dodói Burginho, meu burginho, está com dor de ouvido Não quis tomar xarope, mas já foi convencido Maripe deu xarope, o peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Burginho, meu burginho, tá com dor de garganta Então ele ganhou uma linda e sape branca Até deu uma xarope, Maripe deu xarope O peluzinho, um gorro, meu burro está dodói Burginho, meu burginho, tá com dor das juntas Pra isso um comprimido e chega de perguntas Do quem deu comprimido? A Clá deu uma xarope Maripe deu xarope O peluzinho, um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia E sempre aonde ela ia Ele ia em breve O coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens procurar O tal do cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou, não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O coquim só quis brincar Quis brincar, quis brincar O coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar, quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o cordeirinho Cordeirinho, cordeirinho Finalmente o cordeirinho No céu apareceu O coquim tinha um cordeirinho Branco como a neve Vamos lá nadar Todos com o coquim, coquim, coquim Quem quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que já quer nadar, dar, dar Igual ao coquim, coquim, coquim Que pode nadar, sim, sim E pro seu maiô, iô, iô Igual ao coquim, coquim Com a sua boia, iá Nada bem feliz, sim, sim Nada bem feliz Com a sua boia, iá Nada com o coquim, coquim É um vencedor Vamos lá nadar Vamos lá nadar Todos com o coquim, coquim Que quer aprender É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim É tão pequeno, sim, sim, sim Que quer ir nadar, dar, dar, dar Igual ao coquim, coquim Você pode nadar, sim, sim Ei! Pô, 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 pró Não segure o porpor Meninos maiores, ao banheiro sempre vão Sente que é tão normal, não esqueça do papel Use água com sabão e lave suas mãos Pô, 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 não segure o pô-pô Meninas maiores, ao banheiro sempre vão Sente que é tão normal, não esqueça do papel Use água com sabão e lave suas mãos P, 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 não segure o pipi Crianças maiores, fazem sempre assim Sente que é tão normal, descarga ao final Lave as mãos com sabão, fazer pipi é natural P, 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 não segure o pipi Crianças maiores, fazem sempre assim Sente-se, é tão normal E descarga ao final Lave as mãos com sabão Fazer pipi é natural E vamos brincar Sim! Ia, ia, ô Ia, ia, ô Lá na granja do Cuquim Ia, ia, ô Uma vaca faz mu Ia, ia, ô Com mu aqui, com mu ali Mu aqui, mu ali Todos fazem mu, mu Lá na granja do Cuquim Ia, ia, ô Lá na granja do Cuquim Ia, ia, ô Uma ovelha faz Bé Ia, ia, ô Com bé aqui, com bé ali Bé aqui, bé ali Todos fazem bé Com mu aqui, com mu ali Mu aqui, mu ali Todos fazem mu, mu Lá na granja do Cuquim Ia, ia, ô Lá na granja do Cuquim Ia, ia, ô Lá na granja do Cuquim Um porquinho faz oink Ia, ia, ô Com oink aqui, com oink ali Oink aqui, oink ali Todos fazem oink com bé aqui Com bé ali Bé aqui, bé ali Todos fazem bé com mu aqui, com mu ali Mu aqui, mu ali Mu aqui, mu ali Todos fazem mu Com oink aqui, com oink ali Oink aqui, oink ali Todos fazem oink com bé aqui Com bé ali Bé aqui, bé ali Todos fazem bé Com mu aqui, com mu ali Mu aqui, mu ali Todos fazem mu, mu Lá na granja do Cuquim Ia, 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 ô Lá na granja do Cuquim Ia, ia, ô Um gatinho faz oink Ia, ia, ô Com oink aqui, com oink ali Mu aqui, mu ali Todos fazem mu Com oco aqui, com oco ali Quaca aqui, quaca ali Todos fazem oco Com oink aqui, com oink ali Oink aqui, oink ali Todos fazem oink Com bé aqui, com bé ali Bé aqui, bé ali Todos fazem bé Com mu aqui, com mu ali Mu aqui, mu ali Todos fazem mu Lá na granja do Cuquim Ia, ia, ô Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléu e Cuquim Dançavam assim E Cléu e Cuquim Dançavam assim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Dançavam assim Cucu, Cucu, igual ao Cuquim Dançavam assim Cucu, Cucu, igual ao Cuquim Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água Mexe o esqueleto Igual faz a Cléu Mexe o esqueleto Igual faz a Cléu Cucu, o sapo cantava Cucu, embaixo da água E Cléu e Cuquim Dançavam assim E Cléu e Cuquim Dançavam assim Cucu, o sapo cantava A, A, A A de avião Quero voar A, A, A B, B, B B de bicicleta Bicicleta B, B, B C, C, C C de caranguejo Vermelho e pequeno C, C, C B, D, D D de dinossauro E, E, E E de elefante Pula elefante E, E, E F, F, F F de frutas Deliciosas frutas F, F, F G, G, G G de gelatina Macia e colorida G, G, G H, H, H H de habilidade Habilidade H, H, H I, I, I I de iglu Gelado iglu I, I, I J, J, J J de jogo Jogar um jogo J, J, J L, L, L L de lagarto Rápido lagarto L, L, L M, M, M M de monstro Não tenha medo M, M, M N, N, N N de nariz Atchim, atchim, atchim N, N, N O, 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 O O de oceano Azul e grandioso O, 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 O P, P, P P de panda Preto e branco panda P, 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 P Q, Q, Q Q de queijo Queijo cheiroso Q, Q, Q R, R, R R de rádio Ouvir muitas músicas R, R, R S, S, S S de serpente S, S, S T, T, T T de tartaruga Uma lenda tartaruga T, T, T U, U, U U de unicórnio Mágico unicórnio U, U, U V, V, V V de vegetais Adoro vegetais Z, Z, Z X, X, X X de xilofone Do, Ré, Mi X, X, X Z, Z, Z Z de zoológico Quantos animais Z, Z, Z Dez ovos Na cama E o pequeno Falou É pra rodar É pra rodar Eles deram A volta E um caiu Nove 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 ovos Na cama E o pequeno Falou É pra rodar É pra rodar Eles deram A volta E um caiu Oito 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 ovos Na cama E o pequeno Falou É pra rodar É pra rodar Eles deram A volta E um caiu Sete Sete Oito ovos Na cama E o pequeno Falou É pra rodar É pra rodar Eles deram A volta E um caiu Seis Seis ovos Na cama E o pequeno Falou É pra rodar É pra rodar É pra rodar Eles deram A volta E um caiu Cinco Cinco ovos Na cama E o pequeno Falou É pra rodar É pra rodar Eles deram A volta E um caiu Três Quatro ovos Na cama E o pequeno Falou É pra rodar É pra rodar É pra rodar Eles deram A volta E um caiu Três 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 Dois ovos Dois ovos Na cama E o pequeno Falou É pra rodar É pra rodar Eles deram A volta E um caiu Um O ovo O ovo na cama E o pequeno Falou É pra rodar É pra rodar Eles deram A volta E um caiu Zero Dois ovos As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham pela cidade As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando pela cidade Os para-brisas fazem xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui Os para-brisas fazem xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-xui-x Os faróis fazem Pela cidade As rodas do ônibus vão rodando Vão rodando, vão rodando As rodas do ônibus vão rodando Pela cidade A botina toca Pi-pi-pi, pi-pi-pi Pi-pi-pi A buzina toca Pi-pi-pi Pela cidade Espere um pouco Sol está forte Eu quero nadar Eu quero nadar Passe o protetor Passe o protetor Já pode nadar Já pode nadar Espere um pouco Não vá sozinho Eu quero pular Eu quero pular Coloque sua boia Coloque sua boia Já pode pular Já pode pular Espere um pouco Não faça pipi Estou apertado Estou apertado Corra pro banheiro Corra pro banheiro E pode voltar E pode voltar Espere um pouco Não se apresse Eu quero nadar Eu quero nadar Use estas boias Use estas boias Já pode nadar Já pode nadar Espere um pouco Espere um pouco Não vá profundo Eu quero mergulhar Eu quero mergulhar Máscara no rosto Máscara no rosto Já pode mergulhar Já pode mergulhar Chegou a hora O sol indo embora Eu quero ficar Eu quero ficar Use esta toalha Use esta toalha Você vai gostar Você vai gostar Tchau 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 Tchau.